Eu quero convidar você para o nosso devocional de hoje, aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte Tudo quanto fizeres, tudo, tudo, tudo quanto fizeres, fazeio de todo o coração como para o Senhor e não para o homem. A nossa vida é aportada naquilo que nós fazemos para o Senhor. É claro que os homens se beneficiam das nossas atitudes, das nossas ações, obviamente, mas tudo o que a gente faz, ele deve ser pautado, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E sabe o quê? A gente tem o maior sucesso nisso. Quando nós fazemos todas as nossas ações, temos todas as nossas ações como que para o Senhor, acaba que o maior beneficiado somos nós mesmos, através dessas ações e através dessas atitudes. Que tudo que você faça, não só no dia de hoje, mas em todos os dias da sua vida, seja feito para o Senhor. Que Deus te abençoe.